Fala galerinha, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você desativar o conteúdo das mensagens que chegam no seu Moto G8 Opa, no seu Moto G8, ok? Quando chega alguma mensagem aí e a mensagem já aparece automaticamente Mesmo na tela de bloqueio, já aparece todo o conteúdo dela No vídeo de hoje a gente vai ensinar como desativar isso, ok? Então, a primeira coisa a se fazer é você vir em configurações Chegando em configurações você vai vir em tela, vai vir em avançado, vai descer Vai procurar essa opção aqui, cadê? Tá aqui, exibição na tela de bloqueio Dê um clique nela e aqui vai ter essa opção, o que mostrar na tela de bloqueio vai mostrar tudo com essa opção marcada Agora, se você vir aqui e marcar, ó, não mostrar notificações, pronto Aí não vai mostrar o conteúdo, ok galera? Então, esse era o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês Se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal pra dar aquela força e Valeu, fui!